Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cookie de paçoquinha. Olhem isso aqui, que delícia! Acabou de sair do forno e o cheiro, ó, tá maravilhoso! E agora vamos colocar a mão na massa, né? Primeiro eu vou colocar a aveia, eu vou usar esse pote aqui pra poder misturar tudo, tá bom? E aí a paçoquinha, ó, aí você já dá uma misturada assim, ó, e ele já vai. E a banana, coloquei duas bananas, se você ver que precisa pode colocar mais uma, tá bom? E agora é a parte de misturar. E agora é a parte de misturar. Agora, que já tá tudo misturado, é a hora de fazer os cookies, ó. Eu geralmente faço uma bolinha e da bolinha eu amaceto, tá vendo? Pra poder fazer bem redondinho. Lembrando que você pode fazer maior ou menor. Eu prefiro fazer menorzinho. E aí E aí E aí Voltamos pra parte mais gostosa do vídeo, que é experimentar. Gente, sério, olha isso aqui, que coisa linda. Ficou em torno de uns 12, 15 minutinhos, tá? No forno. E bora experimentar. Tudo que vai, amendoim e banana, não tem como ter erro. É muito bom. Serve pra você tomar de café da manhã, de café da tarde, de lanchinho. E ó, gente, eu fiz diversos tamanhos, ó. Teve uns que não ficou assim tão redondinho, mas, gente... E o cheiro... Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte, compartilha, deixa o like e faz essa receita aí na sua casa, hein? Quero só ver. Quem fizer, me marca lá no Instagram, arroba, mica.moraes13. Beijinho da Mica e até a próxima receita. Beijinho da Mica.